Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. As exportações brasileiras de carne bovina registraram alta no primeiro semestre deste ano. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS, e compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a BIEC, os embarques brasileiros de carne bovina registraram alta de 9,7% no mês de junho. Ao todo, foram exportadas mais de 164 mil toneladas de carne bovina em junho, ante quase 150 mil toneladas em maio. Em receita, esse aumento foi de 15,2%, totalizando US$ 835 milhões. No faturamento, os embarques mostram um crescimento de 12% em junho de 2021, ante os mais de 740 milhões de dólares comercializados em junho do ano passado, indicando aumento do preço pago pela carne em vários mercados. O preço médio total no período registrou alta de 20,7%, com destaque de vendas para países como China, Indonésia, Arábia Saudita e Estados Unidos. Os embarques do Brasil estão em alta. É um nível de atividade intenso que tem feito os portos trabalharem como nunca. É pelo porto de Rio Grande que a empresa do Hugo envia arroz para o norte e nordeste do país. A gente tem a periodicidade de cinco contêineres semanais. Além do transporte interno, faz remessas mensais para outros países. A última foi de 750 toneladas de arroz beneficiado para a Venezuela. Privilegiado pela localização, o porto de Rio Grande facilita os negócios com outros países da América Latina. E os números comprovam porque é um dos destaques do continente em produtividade. Em abril, a movimentação de cargas bateu recorde. Foram mais de 4,4 milhões de toneladas em importações e exportações. O movimento nos 175 portos brasileiros cresceu quase 10% nos cinco primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Tanto as importações quanto as exportações aumentaram. Essencialmente, os produtos agrícolas impulsionaram este registro do melhor mês de abril da história do porto. As commodities brasileiras estão em alta e impulsionam a venda dos fertilizantes, que vem batendo recorde. Mas o Brasil ainda é muito dependente das importações. E os produtores acabam pagando mais caro pelo produto. As lavouras de soja e arroz do Eusébio produziram 10% mais na safra deste ano. Resultado da combinação entre clima favorável e maior investimento em fertilizantes. A cada ano vem aumentando a produtividade de 5, 10% tranquilo. Em 2020, a comercialização de fertilizantes passou de 40 milhões de toneladas, 12% a mais que no ano anterior. E o resultado desse investimento, feito pelos agricultores, está nas sucessivas safras recordes. Para este ano, o IBGE projeta 265 milhões de toneladas de grãos. O Brasil está produzindo mais, está investindo em tecnologia, em inovação e, por enquanto, nós estamos dando conta do recado. Para este ano, a expectativa é ampliar ainda mais o uso de fertilizantes nas lavouras brasileiras. Devem ser consumidos 44 milhões de toneladas. A maior parte importada. Só 15% são produzidos aqui no Brasil. A gente já produziu mais do que isso. Então, a dependência externa disso tem aumentado a cada ano. Essa dependência das importações acaba atrelando o preço dos fertilizantes ao dólar, que está valorizado. E pesa no bolso dos produtores rurais. O Eusébio pagou quase 40% mais caro pelos adubos. Mas avalia que o investimento vale a pena. O nosso produto também acompanhou, talvez um pouquinho mais. Então, em troca de grão, grão por insumo, está no mesmo preço, na mesma comparação do ano passado. O Vietnã confirmou o primeiro surto de gripe aviária em uma granja no norte do país. Segundo o Ministério da Agricultura vietnamita, amostras coletadas no local deram positivo para o vírus. O governo do país asiático acrescentou que os testes foram conduzidos depois que cerca de 200 galinhas foram encontradas mortas na granja no mês passado. E que medidas já foram tomadas para evitar que a doença se espalhe. O bloco europeu vai proibir animais em gaiolas. Essa decisão começa a valer a partir de 2027 e deve refletir em outros países, incluindo o Brasil. O projeto chamado Fim da Era da Gaiola foi aprovado no último dia 30. Foi uma iniciativa que recebeu o apoio maciço da sociedade em todas as nações do grupo. E contou com a colaboração de mais de 170 ONGs. O órgão europeu se comprometeu a estabelecer um plano de transição a ser publicado até o final de 2023. Promovendo a gradual redução das gaiolas até o total do alimento a partir de 2027. As espécies contempladas pela norma incluem porcas, bezerros, coelhos, galinhas poedeiras, frangos, matrizes de frangos de corte, matrizes de galinhas poedeiras, codornas, patos e gansos. Especialistas avaliam que além de afetar países membros, a regra vai alcançar também importações de países de fora da União Europeia. Como é o caso do Brasil. Uma vez ser exportador de diversos tipos de proteína animal. O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável disponibiliza uma ferramenta de ação voluntária que utiliza informações para mapeamento e melhoria contínua do desempenho em sustentabilidade de todo o setor. O guia aponta quais indicadores devem ser melhorados e sugere como isso pode ser feito. Com base na legislação brasileira. A ferramenta quer otimizar as atividades pecuárias baseadas no manual de práticas e em princípios globais de sustentabilidade, como instrumento de gestão. O produtor que tiver interesse é só preencher o formulário pelo link gtps.org.br. Morreu o cavalo mais alto do mundo nos Estados Unidos. Pesando mais de uma tonelada, Big Jake tinha 20 anos e marcava a presença onde chegava com seus 2,10 metros de altura. Ele foi reconhecido em 2010 pelo livro Guinness como o maior cavalo vivo do mundo. De acordo com os donos, Big Jake chamou atenção desde o começo, já que nasceu pesando 110 quilos, cerca de 45 quilos a mais do que um potro belga típico. Os impactos do clima na produção puxaram para baixo a estimativa total da safra 2020-2021 da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho. O relatório considera a data de 29 de junho e mostra que a safra total 2020-2021 de milho deve alcançar 88,8 milhões de toneladas. Um recuo de 10 milhões de toneladas na comparação com a estimativa anterior. Segundo a Abramilho, a escassez de chuvas e a baixa umidade do solo nas principais regiões produtoras são os principais fatores para a previsão de queda na produção. No que diz respeito aos preços, a tendência para os próximos dias é de volatilidade no mercado interno, com o setor atento ao câmbio e aos impactos climáticos com eventuais geadas, e também monitorando as projeções de área plantada e produção para o ciclo 2021-2022 nos Estados Unidos. Com a geada prejudicando o milho, a demanda por trigo pode crescer. Geadas que atingiram diferentes regiões do Brasil na semana passada prejudicaram pequena parcela das lavouras de trigo já implantadas e especialmente as áreas de milho de segunda safra. Pesquisadores do CPEA ressaltam que, no caso do milho, o semeio e o desenvolvimento de algumas lavouras, especialmente as do Paraná e de Santa Catarina, já tinham sido afetados por chuvas abaixo do necessário, contexto que deve diminuir a produção. Como a pecuária demanda trigo como substituto do milho, esse cenário tende a aquecer a demanda pelo trigo. Inclusive, o levantamento do CPEA mostra que os preços do trigo já reagiram nos últimos dias, principalmente os pagos aos produtores. A Embrapa lançou o Anuário Leite 2021. O presidente da Abra Leite, Geraldo Borges, detalha alguns pontos da publicação. O anuário está virando uma tradição. Foi o quarto ano feito de sua edição, o quarto ano de edição desse anuário editado, feito pela Embrapa, Gado de Leite, com algumas entidades apoiando, dentre elas a própria Abra Leite. Nós tivemos, dentro desse anuário, informações que nos mostraram mudanças na cadeia produtiva do leite. Posso citar a produção que cresceu, principalmente na região sul, mas cresceu em todo o país. A gente também observou o crescimento da produtividade, ou seja, por matriz ou por produtor ou propriedade, que são informações importantes para a nossa cadeia produtiva do leite. A questão do consumo que cresceu durante a pandemia, principalmente de queijos, alguns outros derivados lácteos e o próprio leite, mas os queijos destacaram mais. Tivemos muitos momentos incertos nessa pandemia, inclusive com o fechamento de canais importantes, em alguns momentos, como foi o caso do food service, cenebares, restaurantes, sancionetes e similares. Também as feiras tiveram um outro canal importante, tiveram momentos com restrição de funcionamento. E mesmo assim, nós observamos um crescimento, no geral, no consumo durante a pandemia. Houve também um aumento de custo de produção, isso é muito discutido hoje, e talvez seja o maior problema da cadeia produtiva do leite. E esse aumento dos custos de produção se devem, principalmente, às duas commodities, que estão muito precificadas, extremamente exportadas, que é o milho e a soja, mas também todos os outros componentes dos insumos que utilizamos na produção. Tanto na produção primária, podemos citar aqui fertilizantes, produtos alternados, quanto também na secundária, em que as embalagens, por exemplo, encareceram muito. Por fim, também eu poderia citar que as empresas brasileiras tiveram destaque no ranking que é feito pela AbraLeite. Esse ranking foi feito por mais de 20 anos pela Leite Brasil, que também era denominada Associação Brasileira de Produtores de Leite, e que em dezembro do ano passado foi incorporada pela AbraLeite. E a AbraLeite deu continuidade no trabalho de fazer o ranking anual, também das empresas captadoras de leite no Brasil. E pudemos ver um crescimento das empresas nacionais, inclusive, vindo pela primeira vez uma empresa nacional a ocupar o posto de primeira maior captadora, quando foi ocupada durante 20 anos, pela Nestlé, que é uma empresa suíça. O Instituto de Isotecnia da Secretaria de Agricultura de São Paulo tem feito diversas pesquisas sobre o leite produzido aqui no Brasil. A pesquisadora do Instituto, Márcia Saladini, falou sobre os avanços dos estudos. As pesquisadoras do Instituto de Isotecnia, a gente vem trabalhando para a gente produzir um leite onde as vacas tenham um ambiente de bem-estar, onde tem toda a seguridade da parte de sanidade. Na parte, eu que mexo com a parte de nutrição das vacas, delas serem alimentadas adequadamente para produzir um leite de qualidade e que tenha uma boa composição para a gente consumir. Porque eu faço pesquisa, mas eu também consumo esse alimento que tem uma quantidade muito boa, o perfil dele de nutrientes para a nossa nutrição e saúde. Ele é um alimento muito completo, porque ele possui vitaminas, minerais, o perfil de aminoácidos da proteína é muito bom para a nossa saúde e também o perfil dos ácidos graxos. Então, isso, o leite e os derivados fazendo parte de uma alimentação balanceada, ele vai ajudar tanto na nutrição, na nossa nutrição, como na nossa saúde também. Se você quer rever o conteúdo exibido aqui no Tater Sal, é só acessar a nossa página, tvterraviva.com.br. E o Tater Sal de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você. E amanhã eu volto com outras informações. Até lá. Tchau. Tchau.